Fala AirDropeiro! A gente faz um monte de AirDrop todo dia, a gente fica querendo sempre fazer coisa nova, sempre atrás das coisas novas e acaba esquecendo dos AirDrops que tem tarefas diárias. Eu vou te passar um que eu já falei deles, mas o link eu estou colocando aqui dentro das tarefas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá aqui dentro, cadastrei alguns links novos hoje já para vocês, olha, Media, Place to Tarant, Monatis e o DAOX de novo, tá? Por quê? Porque é o seguinte, são tarefas e você tem que fazê-las constantemente, tá? Quando você fizer o seu cadastro dentro do DAOX, aqui tem as tarefas, Tasks, ele tem uma tarefa que quer para você fazer a assinatura do Bitcoin Talk, ele tem uma tarefa para você participar do Telegram e do Twitter, como é que você faz para se inscrever? Você ganha 20 DXC. Esse token é um dos tokens que mais tem potencial para subir, para disparar, tá pessoal? Então vamos lá, você vai clicar aqui em Claim, aí o que você tem que fazer? Participar do Telegram, seguir eles no Twitter e replicar no tópico deles do Bitcoin Talk, isso daqui, ó. Reply in your bounty tag. Vamos lá ver o que o pessoal está falando. A mensagem tem que conter o seu Twitter, link e um texto, joint. É só a gente vir aqui, tá certo? E vamos copiar. Olha, 900 páginas, pessoal, 900 páginas. Olha o que você tem que fazer aqui, ó, joint, tá? Põe assim, ó, joint e põe o seu Twitter. Eu já fiz o meu aqui faz tempo. Mas o que é a questão? A questão é o seguinte, olha, você vem em Tasks, aqui todo dia você pode fazer dois retweeters deles e você ganha por retweeter. Então você vem aqui, ó, curta e retweeter. Você vem aqui, ó, claim. Aí você clica aqui, tá? Aí tem a dica que eu vou dar agora para vocês que é a seguinte, ó. Ponha uma hashtag, tá? Ponha uma hashtag. Vamos ver, porque ele não está pedindo a hashtag aqui, mas eu vou falar para você, coloca a hashtag. Por quê? Porque se você não colocar a hashtag, você não consegue retweetar o mesmo Twitter duas vezes. E ele não especificou se você pode ou não fazer isso. Com certeza pode. Então, ó, você vem aqui, curte, aí você clica aqui e coloca a hashtag. Hashtag daux, tá bom? Aí, ó, já tem um monte colocando. E retweeta. Retweetou? Vem aqui, vem no seu nickname, tá? Clica o botão direito aqui no tempo que vai dar. Cada um aparece um tempo. O meu faz cinco segundos que eu twittei. Aí você volta aqui e vem aqui, ó. Clean Powered. Aí você coloca o link aqui, pronto. Você pode fazer isso todo dia, duas vezes por dia, tá bom, pessoal? Não se esqueça, faça, porque aí você vai ganhando tokens e tokens e tokens. Todo dia você está ganhando. E na hora que lançar essa ICO, como aconteceu comigo, que vocês viram aí, eu fiz da Open Plataform, você vai ganhar uma bolada, tá bom? Um abraço, essa é a dica do dia. Daqui a pouco eu posto outros airdrops pra vocês. Mas aproveita, aqui na descrição do vídeo tem um link dele direto. E tem também o link da lista. Vai lá na lista e faz essas missões aqui, tá bom? Até mais e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.